e aí pessoal beleza é esse vídeo hoje vai ser respondendo aí é perguntas dos inscritos e me fizeram uma pergunta foi a seguinte é qual peixe na minha opinião é o mais resistente que existe e pessoal eu escolhi esse peixe porque esse peixe é um verdadeiro titã assim é muito resistente muito difícil de morrer é primeiro vou falar dele e depois eu vou passar a ficha técnica dele então pessoal esse peixe é o bagre africano é porque eu escolhi esse peixe esse peixe pessoal já tive convívio com ele e assim é um peixe super resistente é um ponto pessoal interessantíssimo desse peixe é o seguinte ele não morre por estar fora d'água só que tirou ele da água morreu é esse peixe ele respira a atmosférico ele não respira oxigênio que é é diluído na água então se esse peixe ele sobrevive fora d'água é por mais de 24 horas pessoas se você pega um bagre africano e adulto tira ele da água e ele está com a perfeita saúde ele vai viver fora d'água por mais de 24 horas é porque é que esse peixe chega morrer fora d'água pessoal não é porque ele não respira é porque ele fica desidratado a desidratação desse peixe é que provoca a morte dele se ele se hidratar dentro de uma água e tirar ele para fora de novo ele tá hidratado ele não vai morrer porque está fora da água pessoal então assim o peixe mais resistente que existe na minha opinião que eu conheço que já tive convívio é o bagre africano é ele gosta de lama ele gosta de ver em ambiente que tem lama mas ele vive também muito bem um aquário bem cuidado se você tiver um cuidado com ele assim ele vive muitos anos aí com você é um peixe rumo é ele chega a medir até 90 centímetros é o tamanho máximo dele é o peso pessoal eu não posso afirmar mas eu já vi bagre africano com mais de 20 quilos a gente já teve bagre africano com mais de 20 quilos dentro de um tanque de peixe né que só convivia bagres e alguns lambaris dentro desse tanque de peixe então pessoal esse peixe pra mim ele assim o mais resistente que existe eu não conheço outro tipo de peixe que tem a capacidade de viver horas e até mais que um dia fora da água é como eu disse ele só morre por desidratação e outra coisa interessante desse peixe pessoal é que quem possui duas lagoas próximas é comum ver esses peixes se rastejando de uma lagoa para outra passando de uma lagoa para outra lagoa pela terra se rastejando muitas das vezes confunde com a cobra mas quando vai ver é um bagre que está trocando de lagoa então assim é um peixe muito incrível muito resistente é um titã mesmo e agora vou passar a ficha técnica dele pessoal e essas fotos que estão passando é de um bagre africano na verdade de vários bairros africano é um peixe muito bonito pessoal e tem algumas fotos aí que dá para você ver que ele está na lama é um peixe assim super resistente então vamos lá para a ficha técnica tamanho de 90 centímetros é comum em aquário ele chegar até 50 centímetros expectativa de vida é 15 anos pessoal comportamento predador ele come desde pequenos peixes até pequenos animais que caem dentro da água é ele come também ração aceita muito bem ração ph entre 6.0 a 8.0 dureza da água de 5 a 28 e temperatura pessoal de 8 graus a 35 então assim é um peixe que é verdadeiramente um titã então pessoal pergunta dúvidas sugestão pode deixar nos comentários tem o link do grupo de aquarismo aí na descrição do vídeo quem quiser participar é só clicar no link e é isso aí deixa seu like se inscreva no canal ativo sininho que me ajuda muito e até o próximo vídeo valeu